Olá pessoal, meu nome é Flávia, eu sou professora da Academia Unifor e eu espero que todos vocês estejam bem, que todos vocês estejam se cuidando e cuidando de quem é próximo a vocês. É importante que vocês estejam seguindo todas as orientações da OMS. Fiquem em casa, mas também é importante que vocês se mantenham ativos. Então, com o intuito de se manter ativo dentro de casa, a gente vai fazer agora um circuito que mistura abdominal e alguns exercícios funcionais. Vocês irão fazer um circuito e nesse circuito vocês vão fazer de 4 a 5 séries. De exercício para exercício, não existe intervalo, obviamente respeitando o limite de cada um. O intervalo entre um circuito e outro, uma série de circuitos e outro, é de 40 segundos a 1 minuto. Vamos lá? Primeiro exercício, corrida estacionária. Abdômen contraído, coluna reta e os joelhos altos à frente. Cada exercício deverá ter em torno de 30 segundos. Segundo exercício, abdominal remador. O tronco e os joelhos flexionam ao mesmo tempo. Caso a pessoa não consiga, ela pode deixar os pés apoiados e subir somente o tronco. Lembrar de deixar o abdômen contraído e o queixo longe do peito. Terceiro exercício. Com o auxílio de uma corda, saltar 30 segundos. Caso você não tenha, você pode somente simular. Quarto exercício, abdominal infra. Lembrando de manter os braços ao lado do tronco e os joelhos estendidos. Para quem não conseguir, pode apoiar os braços na lombar e manter o joelho flertido. Fazendo assim um movimento um pouco mais curto. Quinto exercício, polichinelo. Braços e pernas coordenados, abrindo e fechando. Último exercício. Prancha, quatro apoios, baixa. Lembrar de manter o abdômen contraído e o tronco bem alinhado. Lembrar de manter o abdômen contraído e 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 o